Eu não sei se eu estou numa situação difícil ou se eles estão numa situação difícil. Eu estou na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história, eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez inclusão social nesse país. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que mais colocou jovens na universidade desse país. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe, eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o tiradente. Foi enforcado que virou herói. Eu sei.